Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thomas Salchuk, apresentador do Sexta de Três, quadro de esporte com o basquete que fala sobre tudo da NBA. Hoje, nós vamos falar sobre os recordes mais inquebráveis da história da liga, em homenagem ao Russell Westbrook, que quebrou um deles nessa semana. Então vamos lá! O primeiro recorde que eu selecionei é o de 11 títulos como jogador. Bill Russell, lendário pivô do Boston Celtics dos anos 60, atingiu essa marca. Ele venceu 11 vezes a NBA nos seus 13 anos de carreira. Algo inimaginável, né? Então, acho realmente impossível isso acontecer. Mas por quê? Porque é muito difícil alguém chegar em 11 finais. Eu acho, pessoalmente, impossível. A gente viu agora, por exemplo, uma das maiores dinastias da história da NBA, com o Golden State Warriors, e eles chegaram em 5. Fora que eles não venceram as 5, então estão muito longe do Bill Russell. Então, assim, pode acontecer? É claro que pode acontecer, como todas essas coisas que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas, pessoalmente, eu acho isso aqui inquebrável. O segundo que eu vou selecionar é um também um pouco mais antigo. Aconteceu em 1985, 86, que o Mark Eaton, pivô do Utah Jazz, ele teve média de 5.6 tocos por partida. Pra quem não sabe, toco é quando você a bota no ar e você dá um tapa nela. Então, o Mark Eaton fazia isso 5.6 vezes por jogo. Um negócio absurdo. Absurdo. Pra vocês verem quão absurdo é isso, Rakim Oajoon, um dos melhores defensores da história da liga, ele era contemporâneo do Mark Eaton, nem chegou perto dessa marca. Nunca. Ele nunca teve mais de 4. E o Mark Eaton fez 5.6. Então, é, assim, inimaginável acontecer novamente. Fora que, para as defesas que temos hoje em dia, não acontece com certeza. Por quê? Porque as defesas hoje em dia não buscam o toco na jogada, como era nos anos 80, por exemplo. Hoje, uma boa defesa não resulta num toco. Uma boa defesa resulta com o jogador adversário não arremessando. Então, os jogadores não treinam tanto para dar o toco nas jogadas. Eles treinam outras estratégias defensivas, fazendo com que a marca de 5.6 tocos por partida seja quase impossível de ser alcançada. E como eu comentei do Rakim Oajoon agora, o fórum recorde dele. O Rakim, em 1988-89, ele roubou mais de 200 bolas, e ele deu o toco em mais de 200 vezes, em mais de 200 posses. Isso é algo absurdo. Você deve estar pensando, nossa, mas não vi tanta relevância nesses números. Então, eu vou te contextualizar com comparações. Ninguém na história da liga tinha feito isso, e ninguém provavelmente nunca vai fazer. Isso porque, os jogadores que mais chegaram perto desse 200-200, foram o próprio Rakim Oajoon, em outras quatro temporadas. Então, assim, ninguém, sem ser Rakim Oajoon, consegue ter esses números. Um vídeo que eu indico, caso você queira entender melhor, esse recorde, é o do canal Bunchakalaka, um canal que é uma inspiração pessoal minha. Ele fez um vídeo explicando esse recorde, e por que esse recorde, é o mais inquebrável, na opinião dele. Esse vídeo está aparecendo aí na tela, então pode pesquisar, fica à vontade, só termina de ver esse vídeo antes, e aí manda bala. Agora, já falei de algumas pessoas, mas vamos comentar, do detentor dos maiores recordes, da história da NBA. Um dos apelidos dele, é, Senhor Quebra Record, estou falando de Will Chamberlain. Você que não conhece o Will, ele jogou nos anos 60 e 70, e ele era simplesmente um jogador dos dias de hoje, naquela época. Ele era muito atlético, ele tinha um corpo preparado fisicamente, ele entendia o jogo de uma forma diferente, isso fez com que ele fizesse coisas diferentes, e colocasse o nome na história da liga. O primeiro recorde dele, que eu vou colocar, talvez seja o seu mais famoso, que é o de 100 pontos, em uma só partida. E no dia 2 de março de 1962, o Goliath, que é o apelido dele, ele fez 100 pontos. Um negócio absurdo. O mais perto disso, foi o Kobe Bryant, em 2006, com 81 pontos, ou seja, 19 pontos, atrás do grande recorde. Eu pessoalmente, acho que isso nunca vai ser quebrado, mas, quem sabe né? E nessa mesma temporada, em 1962, o Will fez outra coisa histórica. ele teve 48,5 minutos por partida. Você que não conhece tanto de basquete, saiba que uma partida de basquete, normalmente, sem prorrogação, tem 48 minutos. Ou seja, na temporada, o Will teve mais minutos por jogo, ele teve uma média de minutos maior, do que um jogo de basquete, normalmente tem. Algo impensável. Eu realmente, sempre que eu vejo ou falo desse assunto, desse recorde, eu fico de boca aberta. Porque, não tem muito como explicar, ou como pensar que alguém vai fazer algo parecido. Ainda mais nos dias de hoje. Porque, na época, quando o jogo já estava decidido, quando o placar já estava muito distante, os jogadores continuavam em quadra. Porque sim, porque eles pensavam que era sempre bom ter seus melhores jogadores em quadra a todo momento. Porém, hoje é diferente. Quando um placar já está decidido, quando um jogo já acabou, como a gente fala, os jogadores, os titulares, os grandes jogadores, não ficam em quadra. Por medo de lesão, por medo de desgaste, ou só para querer descansar mesmo. Então, não dá para isso acontecer. Se não me engano, a última vez que um jogador ficou 48 minutos em quadra, ficou, não 48 minutos em quadra, na verdade, ele não saiu de quadra, foi o LeBron James, em 2018, nos playoffs. Porque o time dele precisava ganhar de todas as formas, e ele falou, eu não vou sair. Então, foi isso que aconteceu. Eu pessoalmente acho muito difícil isso acontecer de novo. mas é isso. Bom, esses são os recordes mais inquebráveis da história da NBA, para mim. Eu acho que dá para fazer uma parte 2. Tem muitos outros recordes da história da liga que eu não comentei. Então, se você quiser uma parte 2 desse quadro, só manda aí nos comentários, ou se você tiver uma outra ideia de vídeo, também coloca aí nos comentários. Aproveita que você vai descer a sua página, curte o vídeo, segue o canal, segue as redes sociais do canal que estão aparecendo aí, segue as minhas redes sociais que estão aparecendo aí. E é isso. Muito obrigado, por mais uma vez estar aqui no Esporte Clube Basquete, e até a semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho